Eu não vou aparecer no vídeo de novo pra você não postar Eu já postei minha bunda da pipoquinha e você não postou Você quer mostrar o cu? Não é o cu, é a minha pipoca Mostra a pipoca, hein Posso comer essa pipoquinha? Eu sou pipoquete Não quis não Ah, não quis sim, olha lá Aí por que a pessoa pensa, pô, não vou fazer ele passar vergonha em rede nacional, né O que eu voltei pra atenção é brinca Não é? Tchau, tchau.